Acho que a palavra que falta hoje é autenticidade da experiência. E o mar é e sempre será uma experiência autêntica. Na estreia da nova temporada, o Frente a Frente... Conversa com o navegador Amir Klink sobre as viagens que fez, meio ambiente e sustentabilidade. O Brasil é o único país no mundo hoje que ainda não incorporou as áreas portuárias à vida urbana das cidades. A gente perdeu essa conexão com a importância das vias navegáveis. Ainda morro de medo do mar, eu não quero morrer afogado, não sei nadar direito, para falar a verdade. E acho que é por isso que eu faço barcos bem feitos. Frente a Frente, nesta quinta, nove da noite.